Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje estamos aqui para assistir ao novo trailer de Furiosa é mais um filme aí da saga Mad Max, né? Mad Max no caso, Estrada da Fúria porque os caras estão agora tentando expandir esse universo, né? Mad Max sempre teve ali filmes que logicamente são uma sequência mas que funcionam de maneira muito independente mas a partir de Fúria, de Estrada da Fúria agora os caras querem fazer realmente ali uma espécie de franquia separada vamos assistir esse novo trailer porque Anya Taylor-Joy vai trazer Furiosa para a gente aí na sua origem mostrando o que aconteceu com ela, como é que ela perdeu o braço como é que ela ficou careca e eu quero saber isso tudo então vamos assistir o trailer aí e a gente comenta, beleza? Vamos lá! Bem novinha ainda NIRVANA? Caraca, já deu uma arrepiada aqui As a child, my world was forever changed My mother was magnificent And he took it all from me Ah, cara Eu quero muito ver ele de vilãozão Ela tá de biga E morta o Joe Eu quero eles de volta O que você tem que fazer Quanto longa isso pode Eu prometo que você vai encontrar o caminho de casa Protegue o lugar verde Se você encontrar ele, ele é meu Que loucura Ah lá, já está sem um braço Lembre-se de mim Ah, moleque Maio, maio, maio Já está chegando aí, vamos lá, vamos comentar Bom, Mad Max, Estrada da Fúria Foi um sucesso, assim É um filme que a gente sabe que de bastidores Tiveram algumas tretas ali, né Mas é um filme onde O Max, ele Conduz a história, enfim Mas, cara A personagem da Charlize Theron rouba A cena, né, não à toa ela vai ganhar Esse filme solo aí, contando a origem Dela, o que aconteceu com ela Ela sendo sequestrada lá do Vale Verde E como ela vai parar Lá no meio Da corte do Imortal Joe Enfim, o filme Pelo que parece vai mostrar mais Sobre isso, a mesma fotografia, aquele mesmo Universo de Estrada da Fúria criado Pelo George Miller, eu tinha comentado isso No trailer anterior E algumas pessoas até Talvez não tenham entendido Ou eu não tenha me expressado direito Que eu achei a fotografia Do trailer anterior Muito artificial É lógico, gente Que Estrada da Fúria Mad Max é um mundo Pós-apocalíptico É uma distopia Né, então assim Tem muito fundo verde Tem muito Efeito especial Lógico, lógico Isso é óbvio e evidente Mas o George Miller Ele é um cara muito conhecido Por usar efeitos práticos Né, por fazer questão De que os personagens usem As maquiagens mesmo Ali, os cortes de cabelo Os veículos Ele tenta montar tudo ali De maneira mais realisticamente possível E eu senti um pouco de falta Disso no trailer anterior Né, aqui Eu acho que a fotografia Já tá um pouco melhor Sabe, porque Mad Max você tem que olhar Cara, aquela cena Tem que te dar calor Sabe, tem que te dar Aquela secura na garganta Assim, de você olhar Aquela galera debaixo De um sol escaldante Largando bala Uma na outra E pensar Porra, que mundo desgraçado Sabe Então, eu acho que o filme Tem que te passar Essa sensação Eu não tive tanto isso No trailer anterior E nesse aqui Eu tenho, né E, cara Assim É A trilha ali Com Nirvana Sabe Ver o Dementos Ver o Immortal Joe Ali De novo Então Acho que vai ser um filmaço Cara Se seguir a fórmula Do Estrada da Fúria Teremos mais um filmaço Da franquia Mad Max Que até hoje Nunca errou Logicamente Tem uns filmes Que são melhores que outros Mas é uma franquia Que consegue se manter Sempre entregando Muita qualidade Eu quero saber a sua opinião Me contem nos comentários O que você achou Desse segundo O trailer de Furiosa Se você também Tá empolgado Tá animado pra assistir Dê o seu like Ou deslike Aí o que você preferir Mas por favor Se inscreva no canal Que nos ajuda E nos incentiva bastante É isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Tchau Legenda por Sônia Ruberti